Agora a árvore que a Jade arrumou sozinha. Tá maravilhosa a árvore. Vai lá do lado da árvore. Vai ali do lado. Do lado ali, ó. Isso. Agora olha pra cá. Olha pra mim aqui. Vai lá, bota a mão na estrelinha. Gente, essa árvore tá ótima. Pronto. Agora não é só pisca, pisca. A nova. Prontinho. Feliz Natal. Como é que o Papai Noel faz? Olha pra mim pra falar. Como é que o Papai Noel faz? Feliz Natal. Você que botou essa estrela aí? Eu coloquei. Já. Já coloquei. Muito bem, pessoal. Vocês não decidam respirar. Não, não é. Eu fiz esse carro. É, amor. Tá gostoso? Mamãe, tá gostoso. Porque a Papai Noel viu bem. Muito bem. Muito bem. Eu vou assistir rápido. Tchau, tchau. 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 Obrigado.